Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos ao canal, trazendo aqui mais uma receitinha gente e hoje vamos fazer uma sobremesa de morango deliciosa. Na verdade gente, eu nunca fiz essa receitinha, a receitinha da minha irmã ela falou que sempre faz e como eu estou aqui na casa dela gente e ela resolveu fazer essa receitinha, eu pedi a receita e vou fazer para vocês aqui na casa dela. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram deixe o like e se você ainda não for inscrito no canal, mas já gostou, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Então gente, bora lá acompanhar o passo a passo dessa delícia, espero muito que vocês gostem, vêm comigo! Bom gente, aqui na panela a gente vai adicionar 1 litro de leite. Agora gente, que eu adicionei o leite, eu vou pegar aqui 2 conchinhas de leite, colocar aqui num copo Vou adicionar 3 E aqui nesse leite pessoal, vamos adicionar 6 colheres de amido de milho Uma Mistura bem Isso daqui gente, é para não envelopar o seu creme, porque se a gente já acrescenta tudo junto, aí envelopa o creme e fica horrível, né? Prontinho, olha só, tudo bem misturado. Então a gente vai aqui para o leite Que está na panela e vamos acrescentar aqui dentro Em seguida vamos adicionar 2 caixinhas de leite condensado Com 2 caixinhas de creme de leite Adicionou aí o creme de leite, gente, vamos vir com 2 gemas E eu vou peneirar, tá pessoal, a gema, para não ficar com aquele cheirinho forte, tá? Acrescentou tudo aqui na panela, gente, vamos misturar tudo muito bem antes de levar ao fogo E aqui já misturei tudo muito bem, então vou estar levando no fogo E aqui pessoal, é só ficar mexendo até o creme começar a engrossar, tá? E não precisa vocês baixarem o fogo não, tá pessoal? É só deixar o fogo na temperatura normal e ficar mexendo sem parar Se vocês pararem, o creme de vocês começa a empelotar e fica aquele olor Então eu vou mexer aqui até engrossar, quando engrossar eu venho e mostro para vocês E aqui pessoal, o creme já começou a engrossar Então vocês baixem o fogo e fica mexendo por mais 3 minutinhos no fogo baixo Para cozinhar o amido de milho e o creme vai ficar naquele gosto de amido de milho, tá? Já mexi aqui por 3 minutinhos, pessoal, vou desligar o fogo E vou levar na travessa, e olha só gente, como ficou Um creme lindo Então bora lá levar na travessa assim mesmo, quente E aqui gente, vamos deixar o creme esfriar completamente fora da geladeira, tá? Porque aqui por cima, pessoal, vamos adicionar morangos E se vocês adicionar o morango no creme ainda quente Vai começar a saltar aquela alga do morango e vai estragar a sua sobremesa Então deixe ela esfriar completamente, tá pessoal? Gente, e aqui tá os morangos Para essa sobremesa, pessoal, vamos precisar de 4 bandejinhas dessa de morango Olha só, vamos precisar de 4, tá? E gente, eu vou lavar esses morangos e higienizar bem direitinho, tá? Pessoal, aqui eu já lavei os morangos Mas eu vou estar secando esses morangos com papel toalha, tá gente? Eles tem que estar bem sequinhos Então gente, aqui o creme já esfriou completamente, pessoal Não tá mais quente, então aqui tá os morangos que já lavei e higienizei E agora, pessoal, a gente vai pegar aqui o morango E a gente vai cortar ele aqui, olha só Cortou aqui no meio, gente? A gente vai começar a adicionar esses morangos aqui na sobremesa, olha só Vocês vão arrumando Dá uma apertadinha assim pra baixo, tá? E vai fazendo isso com todos os morangos, pessoal Até vocês preencher toda a travessa E prontinho aqui, pessoal Já cobri toda a travessa com os morangos Lembrando, gente, que aqui eu utilizei três caixas, tá? Aquelas quatro caixinhas que eu tinha Tinha muitos morangos estragados Então, na verdade, acabou ficando só três caixinhas E das três caixas, gente, sobrou isso daqui, tá? Agora a gente vai reservar Não precisa levar na geladeira É só reservar no cantinho Pra gente fazer a próxima etapa dessa receitinha Bom, gente, aqui a gente já reservou a primeira etapa dessa receitinha E aqui nessa jarra, gente, vamos fazer a segunda etapa Vou adicionar aqui 500ml de água Por que 500ml, gente? Porque a gente vai fazer a segunda etapa com gelatina E aqui eu vou estar utilizando duas gelatinas E vocês vão dissolver conforme as instruções da embalagem, né? Que é 250ml de água quente e 250ml de água fria Como eu estou utilizando aqui duas gelatinas Então aqui eu tenho 500ml de água fervendo Vou adicionar as duas gelatinas Aqui no sabor morango A marca pode ser a marca da preferência de vocês, tá, pessoal? Fez isso? Mistura muito bem até dissolver toda a gelatina Gente, aqui eu já dissolvi a gelatina Lembrando pra vocês, pessoal, que eu troquei a jarra Porque aquela era pequena, tá? Pra quantidade de água Então aqui com a gelatina já dissolvida na água quente Vou adicionar mais 500ml de água fria Tanto pode ser água em temperatura ambiente Quanto a água gelada, tá, pessoal? Agora vamos misturar muito bem Misturou aqui, gente Vamos deixar a gelatina esfriar Você não pode deixar ela ficar em ponto de gelatina, tá? Mas deixa ela esfriar completamente Pra gente estar adicionando ela em cima Aqui no nosso creme com os morangos, tá bom? Então vou esperar esfriar e já volto com vocês Gente, é aqui a gelatina que a gente fez Já esfriou completamente, tá, pessoal? E agora a gente vai estar colocando ela aqui por cima Vou colocar ela em cima da filé E daqui vai cair no creme, tá? Porque se você jogar direto no creme Pode fazer buraco no creme, tá, gente? Então vamos lá E aqui, gente, quando você colocar Pode ser que seus morangos comecem a boiar Mas não tem problema, tá, pessoal? Depois eles ficam tudo certinhos E aqui, gente, deu uma bagunçada assim nos morangos Mas não tem problema Depois vocês dão uma arrumadinha aí, tá? Ainda sobrou aqui gelatina Que a forma é pequena Mas não tem problema A gente coloca em potinhos pra consumir E aqui, gente, vocês vão levar na geladeira Até essa gelatina firmar Firmou a gelatina, a sobremesa tá prontinha, tá, gente? Aqui no meu caso já são 8 horas da noite Então eu vou deixar ela de um dia pro outro, tá? Então amanhã eu volto com vocês Pra mostrar o resultado final E olha só, pessoal A sobremesa ficou prontinha, gente Então agora eu vou tirar aqui um pedaço E mostrar pra vocês Bem divertindo como fica E, gente, como eu falei pra vocês Ficou de um dia pro outro Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Pessoal, como eu falei pra vocês Eu nunca tinha provado essa sobremesa Mas eu adorei, gente É super cremosa A combinação desse creme com morango Ficou sensacional Passa na casa de vocês Eu tenho certeza que todos vão amar Então é isso, pessoal Peço desculpa aí pelo barulho O vídeo não ficou tão legal A filmagem Mas fiz com muito amor e carinho pra vocês Então se gostaram Deixe seu like Se ainda não for inscrito Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau